Segunda-feira, dia 25, começámos com o segundo projeto depois do diagnóstico, que era aquele do nosso retrato com a cabeça de partida. Começámos a estudar as proporções de anatomia. Estou enrolado porque estava no tubo de jane. Um dia destes farei um vídeo sobre os projetos que fiz no décimo ano. Hoje demorei menos de 30 minutos a fazer o exercício, eu me queria. E é em mim. Eu só tenho pena de não termos tido mais tempo para o nosso retrato. Eu tinha aquela ideia de que ela estava aqui com uma empilhada a sair e continuava entronado. Eu sou tão estranha. Por menos pensei que eu acabei porque eu não tinha gravado isto. Ah, ainda bem que está gravando. Ah, já vai com as três minutos. Ah, ainda bem. Uma coisa que eu sou terrível também é dar respostas. Eu não consigo responder a pergunta o que é o estilo pessoal sem usar a palavra estilo ou a marca que é mais ou menos sinónio. O papel do político da arte e a população do político da arte. Ah, não sei. E por limite o seu papel, a sua função, a função do político da arte. A gente passa de rever a matéria do décimo ano para o exame, que é da Grécia e estudo. No primeiro ou meio do período vamos estar a rever a Grécia. Depois passamos a Grécia para a arte contemporânea, que é dos modos iniciais. E depois disso voltamos ao barroco. Depois vamos para Roma. Um bom dia não pareço. Não parece, vai. Um bom dia não parece. Um bom dia não parece que fica ali. Um bom dia não parece. Um bom dia não parece. sobre a a ação da arte não sei se isto faz sentido depois ainda não sei quanto eu vou dizer que vou fazer para aqui eu tenho o diário da idade assim mas não sei se ainda vou mudar o nome isto porque parece só o título da série já é muito longo para o vídeo e ainda tenho de pôr as coisas que acontecem no vídeo e assim mas isto é para eu conseguir falar melhor e acho que já acho que já está a dar está a dar está a dar está a dar de resto amanhã amanhã começo com a educação física não gosto de nada ano passado tive equivalência antes estava em humanidades e não gostava nada e e depois tenho um desenho depois de educação física que acho que é uma péssima ideia para quando os dias forem piores no início do ano está tudo lex depois se eu ficar não sei acho muito uma ideia ter um desenho depois de educação física e não sei se pode estar errado mas é isso depois acho que tenho geometria e depois história este ano já gosto mais das segundas é quando temos todas as disciplinas específicas destas é que não gosto é português, inglês e filosofia em inglês especialmente agora já não gosto nada andam as mesmas coisas todos os anos não aprendemos nada e ainda estamos indo para revisões portanto portanto agora todas as aulas vou pedir ao professor quando é que há apoio porque eu preciso e eu sou sata Pessoas sentem-me só por melhorar os nossos desenhos da aula anterior eu melhorei este aqui com uma cor diferente o resto começamos a fazer desenhos de desenhos de 3 minutos, 5 minutos, 10 e 15 minutos este aqui tivemos acho que 3 minutos para fazer 3 figuras equipadas com as proporções básicas esta foi a primeira folha esta depois foi a segunda esta é de frente esta é de lado esta é a 3 estas estas aqui foi para nós escolhermos uma destas duas e reproduzir 3 vezes eu tentei fazer com a carna cruzada que foi uma falha nesta aqui tivemos que fazer uma hora e aqui começámos a copiar aqueles bonequinhos que a pessoa levou para a aula daquilo daqui aqui vamos fazer maior então evolução daqui está aqui muito boa e também ainda não começamos a usar a tinta de ensino porque a gente na aula tem que fazer desenhos de anatomia não é bem anatomia é proporções básicas entrei 3 minutos 10 minutos 15 minutos para nos habituarmos ao tempo estava na aula de história cultura das artes 28 de outubro então estava na aula de história estávamos a falar da matéria dos modos do incésio que está no início do ano da arte contemporânea antes do barroco não sei porque vamos falar disto depois no final do ano mas pronto eu estava aqui nas páginas já do fim do ano que é o que eu vou gostar mais com certeza absoluta surrealismo e as coisas todas abstração essa coisa olhe para aqui é tipo são coisas que eu já gosto menos eu gosto tanto disto pensar que ainda vai demorar até lá eu sou o tipo de pessoa que nas outras aulas começa a ler as páginas a seguir arte dos séculos dezenove isto é o que eu quero acho que é no terceiro período que podemos ah não tem no meio do livro é antes da metade do livro isto é o que eu gosto isto é o que eu gosto é estranho que as minhas matérias preferidas são normalmente Grécia e Roma depois salto tudo e alugar de 0 por 19 ainda não dei mas sei que vai ser a minha favorita claro ora bem há uns dias fiz esta experiência com aguarela em desenho continuamos a fazer os desenhos dos bonequinhos este foi o primeiro que depois tive de melhorar porque não consegui fazer todo a tempo este foi o segundo tivemos um tempo limite outra vez cerca de 1 minuto e depois 3 e este foi o terceiro em que tivemos vai a escalar também 3 minutos neste que é o quarto tivemos 10 também para melhorar tudo e assim a parte as partes que eu normalmente falho na proporção são mais ou menos os pés e era mais do que acho que era a cabeça no meu canal principal coloquei uns vídeos de uma experiência que fiz a carvão comecei algo novo ok o octubre começa amanhã e já estou um bocadinho preparada está assim agora eu ponho uma mica por cima para proteger enquanto estou a fazer outra coisa na secretária vai ser que amanhã 3 talvez corte só um bocadinho da folha e para esta semana não tenho mais nada para dizer tchau